1, 2, 3 gols fora de casa contra o Paraná no segundo jogo do estadual. Dois jogos, duas vitórias. 100% de aproveitamento neste campeonato estadual. E o próximo desafio em casa contra o Cianorte. É mais um jogo que conseguimos ter uma boa performance e principalmente mantivemos a regularidade de apresentação. Estamos muito confiantes do trabalho que vem sendo desenvolvido. Os atletas estão se empenhando bastante. A gente espera conseguir manter essa regularidade que é o mais importante e continuar defendendo bem o Atlético. Traz confiança acima de tudo e principalmente o jogar bem primeiro e depois o vencer. Acaba dando credibilidade ao trabalho e a confiança necessária para que os atletas desempenhem o futebol com naturalidade. O elenco está focado para seguir tendo bons resultados. A gente está muito feliz pelo começo de campeonato, pelas duas vitórias. Mas sabemos também que temos que manter o pé no chão porque é só o começo. Já temos um jogo difícil no sábado contra o Cianorte, fazendo uma campanha boa também. Mas esperamos fazer um grande jogo e sair com os três pontos. Acho que é um momento de afirmação no clube. Então a gente está fazendo de tudo para aproveitar essa chance e se firmar aqui. Te esperamos no nosso estádio às 5 horas da tarde deste sábado. O fator local nos ajuda, principalmente com a presença do nosso torcedor. O nosso torcedor que foi ao último jogo, nos incentivou mesmo debaixo de chuva, fez uma festa muito bonita. A gente espera que ele possa fazer outra festa e a gente dentro do campo representar muito bem esse sentimento que o torcedor desenvolve fora dele. A gente espera que ele possa fazer outra festa e a gente dentro do campo.